Todo fim de ano as histórias ficam muito parecidas. Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, tem gente já programando como usar este dinheiro. Para uns, é a oportunidade de fazer as compras de Natal. Para outros, a chance de liquidar as dívidas. Ele é esperado o ano inteiro. O dinheiro que vem na hora certa. Final de ano, janeiro, paga muitas contas e fica tudo certo. Muito bom, sempre muito bom. Ajuda. A maneira como é empregado varia bastante. Gastar. Para pagar a conta no início do ano. Vou cobrir meu cheque especial. Esse ano eu vou pôr na poupança. A melhor coisa que eu tenho que fazer agora. O 13º anima também os lojistas, que esperam o aquecimento das vendas. Com certeza, esperança de todos. Aumentar pelo menos uns 10 a 15%. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito apontou que 55% dos brasileiros devem usar o 13º para fazer compras. Do grupo dos que não querem comprar, 24% pretendem pagar dívidas. 14% devem viajar e 5% ainda não decidiram o que fazer. A nossa orientação seria que eles usassem esse dinheiro para realizar algum sonho. Por exemplo, uma viagem em 2015, para uma poupança, um colchão financeiro. Se de tudo não for possível, se tiver que usar a parte para fazer o pagamento de alguma dívida que está um pouco na emergência, eu acho que é uma boa estratégia também. Evitar ficar muito tempo no cheque especial, endividar no cartão de crédito. Se puder usar uma parte para poder fazer esse pagamento, eu acho que é importante que seja feito. O 13º pode até ser usado para realizar sonhos. Mas antes disso, durante os outros meses, é preciso se programar quanto às despesas fixas de final e início de ano, para que o sonho não se torne um pesadelo de dívidas. As minhas dívidas mensais têm que caber dentro do meu orçamento. E lembrar do IPVA, do IPTU, que tem que compor a dívida realmente desses 12 primeiros meses. Aí sim, você vai usá-lo para poder fazer uma viagem, comprar um livro, comprar um MBA, investir num projeto pessoal, num projeto da família e não só pagamento de dívida.